Fala pessoal, aqui quem fala é Thaís Alves, muita paz para todos, estamos de volta, seja bem-vindo a playlist de trabalhos que a gente faz durante o dia a dia, semanalmente, mensalmente, será um quadro onde a gente vai fazer as nossas artes sem edição, como se a gente estivesse trabalhando e batendo um papo especial com você, esse vídeo pode, os vídeos podem durar uma hora, 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, não sei, porque as artes vão surgindo de acordo com aquilo que a gente vai estudando e eu quero passar todas as dicas que eu sei para vocês através dessa playlist, onde você vai conhecer mais de perto como foi criada essa arte aqui, como foi criada essa aqui, né, e muitas pessoas perguntam, perguntam como a gente cria, né, esse tipo de tipografia, tal, enfim, né, como fazer esse negocinho aqui, né, o rodapé da igreja, como fazer também aqui a localização, vocês vão aprender tudo aqui com a gente, né, os nossos clientes às vezes pedem uma arte e de acordo com o que ele pedir, a gente vai fazer aqui no tutorial, gravar, conversando, batendo papo com você e a gente não vai saber quanto tempo essas aulas serão criadas, né, mas vamos fazer para vocês aí com o maior carinho, ó, a gente criou aqui uma playlist, né, que é a playlist de trabalho, é só você vir aqui no nosso canal, né, vem aqui no nosso canal, vem na aba playlist, e aqui você vai ver a playlist de trabalho, que é a playlist que você já vai estar nela, depois dessa, dessa aula, já tem outra aí para você, depois da outra tem outra para você, que a gente vai aplicando devagarzinho aí para vocês, e vocês vão tirando suas dúvidas, uma coisa legal aqui nessa playlist é que eu criei um pequeno projeto aqui, ó, tem uma, é, tem uma na descrição, tem um fale conosco, só para trabalho, você pode entrar em contato com a gente e pedir qualquer serviço, caso você não consiga fazer, pode terceirizar esse serviço através da gente, uma outra coisa legal é que você pode também doar, é, qualquer valor para o canal e você tem uma aula, né, não tira dúvida conosco, né, e você pode doar qualquer valor para ajudar o canal aí, que a gente tá precisando comprar um sistema de som melhor para fazer esse canal ele crescer mais, né, a ideia é louvor e design, por que louvor e design? É porque esse canal, é um canal de, onde a gente mostra as nossas músicas, mostra os nossos trabalhos do dia a dia, as nossas composições, além de cartaz pelo Photoshop, você também pode aprender cartaz pelo celular, como já falei, você pode vir nas nossas prelists e procurar aí, ó, tem várias aulas para vocês aqui na playlist, né, de cartaz pelo celular, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui uma playlist bem legal, que eu gosto muito, uma de, que a gente criou aqui, né, uma playlist bem legal aqui, ó, para vocês, essa aqui de KineMaster mesmo, aqui ó, uma playlist super da hora, né, essa playlist aqui, ó, tá vendo? É, é só você entrar aí, ó, e automaticamente você vai ter uma playlist completa de como fazer cartaz, vídeo pelo celular nessa playlist aqui, e tem entre outras playlists, deixa eu ver isso aqui, né, essa playlist aqui que a gente também montou também, que é uma playlist de, 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 de Photoshop já, que tá aqui há muito tempo, é, que vocês também precisam entrar aqui, conhecer essa playlist de Photoshop, é, logo no começo do, do nosso canal aqui no início, também tem duas playlists legal, ó, ó, essa aqui que é de KineMaster que a gente colocou agora para vocês, e tem também aqui de, de cartaz pelo celular pela foto de topo, também está dentro de uma playlist para você estar aí aprendendo tudo sobre, é, cartaz pelo celular, e também fazer cartaz vídeo pelo celular, além de Photoshop, tá bom? Então seja bem-vindo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, é, comenta os nossos vídeos, você pode fazer a sua pergunta, caso você não queira doar nada para o canal, isso aqui você pode assistir os vídeos aí gratuitamente, mas caso você queira aprender algo específico, deixa aqui nos comentários, o que é que você quer aprender aqui no Photoshop, algumas dicas que você não sabe, e que a gente vai estar colocando aqui, e vai estar, é, é, utilizando essas, essas dicas também para os próximos vídeos, tá bom? Então seja bem-vindo a playlist que a gente está criando aqui agora, a nossa lindíssima playlist, é, aí, ó, seja bem-vinda à playlist trabalhos, né, e a ideia do nosso canal é design louvor, por quê? Porque a gente canta, a gente louva, e postamos também aqui as nossas músicas, onde você pode ouvir os nossos louvores, e aprender também ao mesmo tempo para você colocar nas redes sociais aí, tudo sobre Photoshop, tá bom? Um forte abraço, e até os próximos tutorial, um abraço para você.